Convido a palestrante, professora Sebastiana Costa e o facilitador, professor Adriano Santana. A palestrante terá 20 minutos e mais 15 minutos de debate com 3 intervenções e respostas. As outras intervenções serão respondidas por e-mail direto com o palestrante. Eixo temático 2, o papel do educador bilíneo. Bom dia, novamente, né? Eu vou falar sobre o papel do educador bilíneo, ou do educador de surdo, ou do professor. Eu sou pedagoga, professora, hoje estou professora da UPE. Sou psicopedagoga e especialista em libras também. Dentro do nosso cenário educacional, a gente tem muitas dúvidas, muitas expectativas. Mas, principalmente, na formação do professor, isso se faz mais premente. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós recebemos a criança, não só a criança surda, mas todas as crianças na escola. E a sociedade espera que nós sejamos capazes de formar essas crianças. Então, a responsabilidade do formador desses professores se faz maior ainda. Porque nós estamos formando professores para trabalhar nessas escolas. Novas exigências educacionais pedem às universidades e aos cursos de formação para o magistério um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade. De conhecimento, de alunos, dos diversos universos culturais e dos meios de comunicação. Gosto demais da visão de Libânio com relação à formação do professor. A responsabilidade do professor de se constituir professor. Ninguém nasce professor. Nós nos constituímos, nós nos fazemos professor. Mas, para isso, nós precisamos de um suporte. Nós precisamos de uma formação adequada para isso. E que, no momento, como o professor Moisés falou, apesar de todas as leis, de todos os decretos, de todas as cobranças, ainda é muito pouco o que se faz pela formação desses professores. A proposta de uma escola bilingüe vem em consonância com a Declaração de Salamanca, que é um documento considerado um marco da educação especial, porque nele tem diretrizes para essa educação. Nesse documento, se afirma a necessidade de a escola ensinar Libras como primeira língua, sendo esta a língua que garantirá ao sujeito surdo o desenvolvimento de uma linguagem e os mecanismos para a construção de conceitos e compreensão do mundo que este habita. E como segunda língua, no nosso caso, a língua portuguesa. A nossa formação em pedagogia, a minha formação em pedagogia, eu fui a primeira turma da UPE, nós nos formamos em 2008, foi a primeira turma da UPE que teve a disciplina de educação especial. Foi um abrigo muito grande da professora Socorro, Socorro Tavares e Socorro Amariz, que queriam que essas professoras, essas pedagogas, saíssem dali preparadas. Não saímos, mas, pelo menos, o pontapé inicial para essa formação foi dado ali na UPE. Hoje, a obrigatoriedade da disciplina de Libras e de educação especial ou educação inclusiva, algumas universidades colocam educação inclusiva, outras educação especial, na grade curricular desses cursos. Os cursos de licenciatura, o curso de formação em pedagogia, o curso de psicologia e fonodiologia. Mas os demais profissionais, que não há essa obrigatoriedade, como esses profissionais estão se fazendo? A gente vê a dificuldade dos demais ambientes, a psicologia agora com essa formação, mas é uma formação muito básica. O psicólogo que saiu hoje da universidade, ele não tem condição de atender um sujeito surdo sem a interveniência do intérprete. Mas é um momento muito íntimo dessa criança, desse adulto surdo. É um momento em que ele precisa estar só com esse profissional. E como é que eu vou ficar com o intérprete do lado? São coisas íntimas, são coisas particulares que ele não quer encontrar para outra pessoa. Da mesma forma, o professor. Na escola, nós nos tornamos confidentes dos nossos alunos, nós nos tornamos amigos dos nossos alunos. Muitas vezes, os nossos alunos nos veem como pais, como médico, como psicólogo, como tudo. e nos procuram para conversar. Eu, enquanto professor, enquanto educadora, se eu não tenho a minha formação em Libras, se eu não sei, eu de forma nenhuma vou criar esse vínculo com o meu aluno surdo. O vínculo do professor com o aluno surdo fica comprometido. Porque nós sabemos que a afetividade dentro da sala de aula, o vínculo afetivo, é muito importante. E como vamos criar esse vínculo afetivo com o aluno se nós não sabemos nos comunicar com ele? Se nós não dominamos a linguagem que é o mecanismo que ele tem para se comunicar, para efetivar esse vínculo. precisamos, nessa formação de professores, focar nisso. Eu preciso estar ciente que eu tenho que saber a língua de sinais para eu lidar com o meu aluno surdo. Como é que eu vou alfabetizar uma criança surda através do intérprete? Eu não vou conseguir. Porque a criança ainda não tem o domínio da linguagem também. Ele ainda não aprendeu a língua de sinais. Então, eu não vou conseguir. Eu preciso que esse professor, o alfabetizador, esteja na sala de aula ensinando a esse aluno na sua primeira língua. é um direito dele. O ano passado foi aprovado no município de Petrolina, no plano municipal de educação, a escola bilingue. Já está aprovada. Só que nós ainda não temos, no município, nenhuma sala, nenhuma escola, efetivamente, bilingue. E o que é essa escola bilingue? É, desde o porteiro, professores, secretaria, merenda, todos os agentes envolvidos nessa educação se comunicando em livros. Então, essa é a escola, inclusive, essa é a escola bilingue. E é essa escola necessária. Porque o nosso aluno surdo, a educação dele não deve ser exclusiva. Ela deve ser inclusiva. Eu não posso querer voltar no tempo e pensar, não, nós vamos fazer uma sala só para surdos. Não, porque isso nós já brigamos para acabar. A gente precisa brigar hoje para dizer, não, eu quero um professor proficiente que ajude o intérprete também, porque a gente deixa nas costas do intérprete a responsabilidade de ensinar. E a responsabilidade do intérprete não é essa. É do professor. O intérprete é mais um instrumento para essa aprendizagem. E quando você coloca, enquanto professor, não, eu não preciso não aprender livros, porque tem o intérprete na minha sala. Ora, e a sua responsabilidade enquanto professor? O intérprete, o papel dele lá é interpretar, não é de ensinar. Ele não é professor. Ele vai lhe ajudar a ensinar para que o aluno compreenda melhor. mas ele não pode ensinar o aluno. A formação, o professor, a formação que temos. Já começamos... Meu tempo, Samira. Já começamos a falar sobre a formação. Hoje, desde quatro anos, eu estou na UPE, trabalhando a disciplina de livros e educação especial. e educação especial nas licenciaturas. E a carga horária é mínima. É pouco. Aí os professores, que depois, quando a gente abriu, os professores que já deram aula da disciplina nas universidades, podem se... podem se colocar. Mas a carga horária é muito pequena. Eu me sinto desesperada quando eu chego. Eu tenho uma aula por semana durante um semestre para ensinar tanta coisa para o professor. A gente não consegue. Não consegue. A disciplina de livros, ao meu ver, na formação do professor, principalmente, assim como tem a didática e tem a prática, um, dois, três, quatro, cinco, seis, deveria ter livros, um, dois, três, quatro, cinco, até o final do curso. Isso, não estou dizendo que nós sairíamos proficientes, mas nós já sairíamos bem além do que a gente saiu hoje. Essa formação que esperamos é justamente essa. E aí é uma questão que a gente tem que brigar com as universidades por conta de carga horária, por conta de disciplinas demais, mas a gente precisa disso, principalmente os professores. Essa formação de professores, a gente precisa de mais aulas de livros para que a gente consiga o mínimo de proficiência. Essa formação que o nosso aluno merece, nós temos que buscar além da universidade. Porque mesmo a gente tendo durante toda a nossa formação, todo ano, todo período, a gente ter uma disciplina de livros, mas essa formação em si só não vai nos formar enquanto profissionais de livros. A gente precisa ir além disso. E é isso que o nosso aluno surdo merece na sala de aula. O professor que compreenda, que ensine, mas que aprenda com ele também com a sua vivência de mundo. Os desafios para o professor e a escola de vida. que desafios nós temos hoje? Criar um espaço de acolhimento, conhecimento e oportunidade para o sujeito surdo. Então, precisamos desse espaço. Esse espaço, principalmente, a escola, porque as famílias, hoje, já estão proporcionando esse espaço para os seus filhos surdos, mas a escola ainda não. Oportunizar o professor o acesso aos recursos necessários para a efetivação do seu trabalho. Mesmo quando o professor tem a proficiência, mesmo quando o professor busca essa formação, a escola não tem recursos pedagógicos para o professor trabalhar. valorizar o educador bilingue. Então, a gente precisa dessa valorização, desse educador. Ele precisa ser incentivado a isso. Ele precisa mostrar às secretarias de educação aqui representadas, precisam investir nesse professor, nesse educador. facilitar a pesquisa e confecção de material didático-pedagógico de apoio a esse professor. Muitos professores até tentam na sala de aula. Eles produzem materiais para os seus próprios alunos, porque eles não têm. Mas, a pesquisa, a universidade, ela deve se abrir a isso, para essa pesquisa. para que a gente possa fomentar aqueles professores que já se adequaram, que estão trabalhando, que estão buscando também mostrar aos outros e levar para os outros esses materiais. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas. São quantas? Tenho direito a quantas perguntas? Só três? Só três. Só três perguntas. pode ser para mim ou pode ser para o professor Adriano, que a gente somos de realidades diferentes. Eu acho que fica fica bom fica bom a a gente entender o que acontece em realidades diferentes da nossa. Posso começar? Estão me ouvindo? Ok. Bom dia a todos. Bom, quero também a gente parabenizar a professora Sebastiana pela sua interpretação pela temática. O papel do educador feminino realmente é algo que é difícil de misturar. isso é uma coisa nova e realidades que a gente não conhecemos tão de perto. Ainda há poucas trocas de experiências em cima dessa temática. Inclusive a formação também são muito questionáveis. Tem alguns pontos aqui para enaltecer a fala da professora? Que realmente a didática do professor é algo que precisa realmente ser mais moldada. eu na minha vivência em escolas em Cagualu e também em outras escolas que estão na região a frase que é mais repetida é essa eu não estou preparado. Eu não sou professor para isso. Existem até frases assim em palavras que até me eu escuto baixo calão. Por exemplo lugar e retardado na cidade de aula lugar de pessoa deficiente não é em sala com pessoas normais. Essas pessoas não têm essa falta de sensibilidade com a causa. Mas por quê? Porque realmente eles não se sentem com a obrigatoriedade de receber essas pessoas pela falta de informação do rio. Então é relutante até resistente a toda essa mudança que realmente está sendo de forma assim muito imposta porque de fato eu não vejo outra forma mudança para acontecer. Se não iniciar dessa forma de forma imposta não havia também que eu dou de outro lado aqueles que buscariam a sensibilidade para isso. Então normalizar a idade para a realidade de hoje é um desafio muito grande. Então com isso aqui já vem novamente a formação adequada aos professores. Então deve-se repensar de fato também as matrículas curriculares a formação de professores entre as universidades e faculdades particulares também. Formação por ser insuficiente para muitos professores de gerações anteriores que ainda continuam na docência ele realmente teve que ter oportunizado a oportunidade a oferta de formação continuada que realmente é algo que no início realmente do processo de inclusão aqui no nosso país houve realmente uma forma com uma forte investimento em formação continuada à distância e tal perguntam na universidade inclusive eu também fiz uma pela UFC na oferta do Zé Ará em 2007 e em 2008 foi muita informação muito interessante que eu fiz um proveitoso e também não só ela falou sobre a formação do professor que realmente é algo que precisa melhorar mas também com o que está amparado a a criação de escolas em salas bilingues que é amparada pela declaração de salamanca que é um marco realmente muito importante para a inclusão que se alguém eu falei em 1994 ou seja no ano 94 muita gente nem sabia o que estava acontecendo passou até com 90 não havia discussões sobre isso eu fiz normal médio não se falava nada sobre isso depois eu partiu para a universidade e começou a minha discussão realmente esquentar sobre isso então muitos documentos já foram colocados aí mas eles já viram chegar tarde a gente nos ouvidos aumentar a formação na disciplina de Libras nas universidades é uma proporcional muito importante porque o que é o seguinte a professora em sua prática está muito dependente do intérprete e o intérprete é ver assim na situação realmente de sala de aula ele acaba cedendo realmente a necessidade de ensinar o assunto não é apenas interpretar então acaba sendo uma dupla de uma área com o intérprete e o professor se sentiu sem a responsabilidade de ensinar o aluno do sul através de notificar o que ele aprendeu ou não alguma pergunta será que o professor sabe o que ele aprendeu? porque não houve feedback não houve nenhum diálogo não houve nenhuma troca realmente entre eles porque foi um corpo presente de missa na sala de aula que o aluno do sul estava lá o intérprete que é uma pessoa que está lá na sala de aula ele teve uma ação em Libras a primeira da língua ele pesquisa então o aluno vai interpretar mas realmente o entendimento o que necessariamente o aluno constua as habilidades quem tem esse papel de avaliar é o professor o intérprete não tem essa competência ele tem outras competências que é interpretar isso ele deve fazer bem feito e não realmente sobrecarregá-lo com isso então realmente aqui entra a questão da afetividade do professor com o aluno sem a afetividade não existe realmente aprendizado porque realmente o aluno ele se projeta com o professor de forma dessa forma como um espelho ao ficar sendo imitado então nenhuma forma será de estabelecer aprendizado ensino a aprendizar sem a afetividade então a afetividade somente se consegue com a comunicação sem comunicação isso é inviável o professor tem que saber Libras a aquele que realmente tem dificuldades que não é pra todo mundo ter uma conhecência em linguística mas conhecimento nunca é demais então realmente todos me devem procurar e digo vocês quem diz assim ah eu não consigo aprender não tenho meio não tenho acesso gente hoje em dia só aprende quem não quer é uma frase muito interessante que aliás é até um pouco relutante mas é tanto vídeos de cinto e libras que o professor desalberto focando com algum no youtube que está lá serve pra todo mundo diga assim é impossível que dizer isso hoje em dia né ok e é não só ele mas tem outros também mas diga vocês o Ivi Luiz Alveira queria voltar para pessoas ouvintes que realmente é uma metodologia que realmente encaixa a nossa realidade somos nós que estamos com necessidade realmente de aprender para poder também ensinar ensinar a eles conviver com eles conviver com eles e realmente valorizar o professor na sua situação que está motivá-lo não somente ele também como intérprete também poder ser valorizada na sua função e deve realmente ser colocada para todos dentro da escola que o papel dele é esse e o papel do professor também é esse para que não haja confusões e nem realmente imposições inapropriadas na função dentro de sala de aula então na licenciatura também como foi dito aqui a professora que foi colocar disciplina de libras eu fiz uma disciplina de libras na faculdade e digo a vocês só aquela disciplina não me daria nenhum suporte para ser um bom professor de alunos surdos devido que buscar além disso e eu tenho muito empanhamento com os colegas que realmente têm essa necessidade de ter a formação professores formados em química física matemática todos eles dizem Adriana eu vou passar de aula e eu sei que eu vou ter alunos com deficiência inclusive surdos eu estou realmente sem chão para visualizar essa realidade que eu vou ter um dia eu vou fazer o que eu digo a vocês não perco nenhuma oportunidade em aprender a alunos com deficiência então os desafios são muito grandes para proporcionar melhores espaços para receber alunos com surdez e também proporcionar um ambiente que seja acolhedor para eles que é muito importante isso porque vai que se se tire bem no espaço e possa ter vontade não quer ir mais para a escola não quer um lugar infador chato ninguém conversa comigo o professor entra na sala mal na minha cara que escola é essa ele não quer ir mais para a escola ele não goste esse espaço como escola então proporcionar recursos para o professor e também mostrar ao professor que ele também da sua profissão da sua função é a sua responsabilidade conhecer esses recursos valorizar a docência e oportunidade troca de experiência que também é muito importante para a gente nessa situação que conhecemos como é tudo novo as pessoas estão fomentando então é necessário que haja essa troca porque pode ser que uma inserga que eu tenha o outro investido tenha conseguido êxito e eu posso deixar isso no meu âmbito também então como vocês falam eu fecho a minha colaboração está aberta as questões desse pergunto para o professor Sebastiano certo e como vocês sabem a mais são respondidas por mim muito obrigado a todos obrigado a todos vocês